MÚSICA 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 O perfume do choro canção que a primavera inspirou És linda, és canção que outro nenhum compositor Criou com tanta perfeição Tão pequena, tanto amor, como explicar Será possível um botão de rosa inebriar Alguém pode explicar como é que bate o coração Difícil traduzir, tamanha emoção Assim como compor a cada dia uma canção Com a voz de Deus guiando a melodia Faltava só você, pra vida completar E Deus nos deu te conceber Faltava só você, pra vida completar Faltava só você, pra vida completar Será possível um botão de rosa inebriar Alguém pode explicar como é que bate o coração Difícil traduzir, tamanha emoção Assim como compor a cada dia uma canção Com a voz de Deus, com a voz de Deus Com a voz de Deus guiando a melodia Faltava só você, pra vida completar E Deus nos deu te conceber E Deus te fez assim, pra que eu pudesse um dia enfim No teu colo entardecer E Deus te fez assim, pra que eu pudesse um dia enfim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus